Oh, esse escuro é céu tensado O que vejo só eu sei Gritos na alma, espelhos quebrados O caos a me envolver Sorrisos fingidos, amizades de papel Máscaras caem no chão Enfrentei meus demônios na batalha Agora só resta escuridão Lamentar já foi passado Hoje mandou se fuder Se não gosta, se afaste Sou eu e eu mesma Pra você ver Caminho sozinha nessa trilha sombria O medo a me cercar Mas a força que tenho Ninguém pode roubar Vozes sussurram, sombras dançam na parede Memórias pesadas, noites sem fim Uma mente em sede Olhos atentos, coração de ferro Resistir é meu lema Viver sem corrente, sem amar As psicológicas, essa é minha cena Lamentar já foi passado Hoje mandou se fuder Se não gosta, se afaste Sou eu e eu mesma Pra você ver Caminho sozinha nessa trilha sombria O medo a me cercar Mas a força que tenho Ninguém pode roubar Silêncio sombrio Lua cheia a vigiar Reflexos do pavor Mares negros a brilhar Desesperança virou coragem O sofrimento virou redenção Cada lágrima um hino Cada cicatriz uma lição Lamentar já foi passado Hoje mandou se fuder Se não gosta, se afaste Sou eu e eu mesma Pra você ver Caminho sozinha nessa trilha sombria O medo a me cercar Mas a força que tenho Ninguém pode roubar Tchau